E o TV Casa Coral Vivo chega ao armazém do artesanato, feito pelo Augusto e pelo Fabiano, aqui em Casa Cor Espírito Santo. O que vocês vão ver é uma reunião de produtos fabricados por 13 artesãos. E tem uma parceria aqui de vocês com o Sebrae. Exatamente. Foi um grande desafio, quando fomos chamados pelo Sebrae, para desenvolver o projeto do armazém, que nada mais é do que uma loja de artesanato. Onde estariam expondo trabalhos de 13 artesãos. Então, o nosso pacto foi... O início foi de que forma? Chamarmos os artesãos, pesquisar quais seriam os produtos e setorizar. E, além de setorizar para cada artesão um nicho, o que nós criamos? Nós criamos ambientes residenciais, um de estar e um de jantar, reproduzindo uma residência, do que seria uma residência, para que o visitante pudesse perceber como o artesanato pode ser inserido dentro da sua casa. Muito legal. E tem também um hall aqui, que está até com uma exposição de fotos. De quem são essas fotos? Isso. Nós convidamos três fotógrafos, o Clóvis Lousada, Mônica Zorzanelli e Wesley Barcelos, para mostrar um pouquinho da produção do artesanato capixaba. Então, nós temos três fotos, cada uma representando um dos produtos típicos do artesanato capixaba. Aqui o Clóvis fotografou a panela de barro, o Wesley fotografou a fabricação da casaca e a Mônica fotografou, fez uma montagem com a produção dos bordados. Espera aí, fabricação da casaca? Isso. E agora vai ter que explicar o que é a fabricação da casaca. É, casaca é um instrumento típico das bandas de Congo, da Serra e da Barra do Juku, do entorno de Vitória, que é um instrumento de percussão, como se fosse um reco-reco, vamos botar assim, e que é produzido por um artesão da Barra do Juku, que é o mais famoso de todos. Tem casaca aqui depois para ver? Ah, não tem casaca no armazém do artesanato. Vai ter que trazer uma casaca para a gente tocar. E o terceiro, o que é? O terceiro, ela fez uma montagem com a produção de bordados. Também tem aqui na região as bordadeiras. Muito legal. Bom, vocês vão me apresentar. Então, a gente viu um pouco do hall. Vamos entrar, então, aqui na loja. O piso, vocês usaram um laminado. Isso, um laminado de madeira. É um lançamento da Duraflor. Isso, que está fazendo o maior sucesso. Esse piso é superdiferente, bacanérrimo. E também usamos essa lâmina que imita o aço cortem, também da Duratex. Muito legal isso aqui. Eu vi que a gente passou aqui à tarde durante o programa. Vem me mostrar aqui. Porque daí depois até passei a mão. Isso é um laminado. Isso aí nada mais é do que um MDF com a melamina. É um produto industrializado que remete o aço cortem. Então, eu acho que hoje as tendências dos revestimentos são sempre criar artifícios que busquem outra inspiração. Aqui foi o aço, ali a madeira. Enfim. Então, eu acho que isso é uma tendência muito, muito forte. Aqui seria uma sala de estar. Aqui seria a sala de jantar que você se referia. É isso aí. Sala de jantar onde nós montamos uma mesa com quatro serviços. E aí as pessoas podem ver como você arrumar uma mesa dispondo dos produtos aqui comercializados. Então, tudo isso aqui está à venda. Tudo isso aqui é produto feito por artesão da região. Vocês foram olhar os produtos desses artesãos ou o Sebrae que fez a seleção? A seleção foi feita pelo Sebrae, que eles têm o cadastro de todos os artesãos. Aí o Sebrae fez a pré-seleção. Selecionou cada um dos artesãos que trazem os produtos para vender aqui. Nossa função foi amarrar tudo no ambiente. Fazer uma disposição que fosse harmônica, que valorizasse cada peça. É, e nessa de montar ambientes residenciais, nós tivemos um apoio muito forte da Sacaro. Porque eu gosto de ambientes que tenham vida. Aquela plaquinha a favor não sentar é uma coisa que não combina. Então, é para a gente receber as pessoas, sentar, tomar um chá e o tapete, ser pisado, as peças para serem usadas. A coisa da interatividade, eu acho fundamental. É uma loja, sim, é uma loja, está tudo à venda. Mas as pessoas têm que sentir o produto, abraçar, sentar, enfim, sensorial. As atendentes da loja se esconderam agora. Mas a Casa Cor está aberta nesse momento. Elas foram para ali e correram. Bom, o que mais a gente tem? Então, a gente tem os balcões aqui, para elas atenderem. Elas estavam aqui hoje, fazendo, inclusive, os pacotes de presente. Isso, isso. Algumas peças estão expostas na parede, ali, dos dois lados, nesses painéis que vocês criaram. São nichos, né? Cada artesão tem um nicho. Então, são 13 nichos, todos setorizados. E nos ambientes, então, que eles estão misturados. Vocês fizeram um mix de peças, então. E tem um outro detalhe, que nós fizemos uma outra galeria. Além da galeria de fotos, que o Fabiano falou, nós fizemos uma galeria de peças. Nós chamamos cada profissional e pedimos a eles a peça que eles mais gostariam, assim, que tivesse o maior destaque no armazém. Então, cada um selecionou junto conosco, né? Os profissionais. Então, para cada artesão tem um tótem. Então, é como se fosse, não tem nas joalherias hoje, você tem esses tótens com as peças, dando essa ênfase a uma peça individual. Aí, nós fizemos a galeria do artesão. Muito bacana. Dentro do armazém do artesanato. Você pode falar se tem uma peça preferida ou você não quer fazer os outros carem com ciúme? Fala, Fabiana. Aí, é complicado falar de uma peça, mas as minhas preferidas são as cerâmicas. As cerâmicas que estão ali, aquelas ali, você também ou não? Para mim, a peça preferida no ambiente foi aquela camisa que está no manequim, que ali eu e o Fabiano fizemos uma homenagem a todas as pessoas que nos ajudaram a montar esse espaço. Tem o pintor, tem o fotógrafo, tem a faxineira, tem o eletricista, tem o rapaz que carregou o material de construção. Então, nós temos uma homenagem ali a todos que nos ajudaram, porque não é fácil montar um ambiente de 80 metros quadrados em anos e dias de hoje, nessa secura de verbas que estamos vivendo, né? Montar um ambiente desse na Casa Cor. Mas essa aí não tem preço, né? Essa camisa não tem preço. É inestimável. Essa é inestimável. Isso daí vai ficar para vocês de recordação. Muito bacana. Eles são artesãos também. Também, né? Sem dúvida nenhuma. Assim como vocês dois. Parabéns pelo ambiente. Muito obrigada por ter feito esse tour. A loja funciona durante... Enquanto a Casa Cor está aberta, a loja funciona. Você encontra os produtos aqui, compra e já leva para casa. Os produtos de 13 artesãos capixabas. É isso mesmo. Muito obrigada. Vocês têm Instagram para seguir o trabalho de vocês? Augustopacheco.arq. Os melhores momentos que nós estamos vivendo aqui na Casa Cor estão lá. O que vocês estão se divertindo aqui na Casa Cor está aberta. Mas Por aí. O que você tem Brasil? clown e fixe. É isso mesmo para ver. ippo.arq.arq.arq.arq.arqs.